Jair Bolsonaro faz críticas ao ministro do STF, Luiz Edson Fachin, por causa do voto sobre o marco temporal. Mas se força a confiança em André Mendonça, que toma posse hoje. A informação do repórter Fernando Martins. Na véspera da posse de André Mendonça, como novo ministro do STF, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a expectativa em relação à sua atuação na corte. Em evento na Fiesp nesta quarta-feira, aqui em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a confiança em seu indicado. Indicamos a segunda pessoa para o Supremo Tribunal Federal. Pode ter certeza, não vou pedir nada para ele. Tudo que vi ao longo de três anos no André Mendonça, ele vai cumprir no Supremo. Pautas conservadoras, econômicas, entre outras. Não vamos ter sobressalto com ele lá. Indicação de quem? Pressionado por quem? E que eu digo, currículo vale, vale. Mas para ser indicado para lá, tem que tomar tubaína comigo. Tem que olhar para ele em campo, ele sabe o que tem que fazer. Senão, não dá certo. Além disso, o presidente criticou outro ministro do Supremo. Bolsonaro disse que Edson Fachin é trotskista-leninista, por conta de sua decisão sobre o marco temporal de demarcação de terras indígenas. Fachin votou pela revisão da matéria. Bolsonaro comentou no evento que a mudança inviabiliza o agronegócio no país. Fachin votou pelo novo marco temporal, não é novidade. Trotskista-leninista. O Caspe empatou. Vista está com o nosso Alexandre de Moraes. O presidente também disse que se for reeleito em 2022, terá 40% do Supremo a seu favor. Isso porque, pela idade dos ministros que terão que sair, no novo mandato, poderá indicar mais dois nomes para o STF. O presidente está relembrando aí, quando fala de André Mendonça e quando fala de Edson Fachin, as declarações públicas que eles já fizeram em outros momentos. Edson Fachin é declaradamente de esquerda e não é porque foi nomeado num governo de esquerda. Ele fazia campanha aqui na Universidade Federal do Paraná, tem vídeos que circulam até hoje na internet, para ex-presidente Dilma. Não tem nada de errado com isso, as pessoas podem apoiar o candidato que quiserem, mas não podem depois negar que apoiam a pauta daquele candidato que eles defenderam no passado. E o PT é um dos que mais forçam essa votação a favor do marco temporal das terras indígenas. Já André Mendonça vem declaradamente dando posições conservadoras. Ele é um conservador. Ele foi conservador enquanto advogado-geral da União, enquanto ministro da Justiça, enquanto membro da equipe do presidente Bolsonaro e continuará, provavelmente, sendo assim. É muito difícil que a pessoa mude sua visão ideológica, pelo menos em todas as pautas. Pode em uma ou outra pauta abrir mão, ceder ao diálogo, ceder à argumentação, concordar talvez que o outro lado tenha mais razão do que aquela visão que ele tinha preliminarmente e mudar seu voto em uma ou outra pauta, mas já se espera que seja um representante das pautas conservadoras no STF. E o presidente tem razão quando diz que sabe como provavelmente esse ministro votará em questões como o marco temporal, por exemplo, que o próprio André Mendonça já se posicionou contra recentemente. Bom, vamos por partes. Em relação ao fato de o ministro, agora ministro, futuro ministro André Mendonça ser conservador, não há nada de errado nisso. Ele foi escolhido justamente por essas posições. Então, isso é absolutamente legítimo, assim como foi legítimo ter sido indicado um ministro ou mais ministros declaradamente de esquerda. A única preocupação, e isso ficou claro na fala do presidente Jair Bolsonaro, é que ele espera desse novo ministro que ele seja alinhado com ele. Então, isso sim é preocupante, porque um ministro do STF precisa ter independência em relação ao presidente, por mais que ele tenha ali posições ideológicas parecidas. Em relação a Edson Fachin, olha, pode ser de esquerda, mas sinceramente, alguém hoje em dia no STF ser chamado de comunista ou trotskista-leninista, algo realmente muito distante no passado, é algo que demonstra um desconhecimento histórico e demonstra também uma generalização. Para esse governo, qualquer pessoa que seja de esquerda, centro-esquerda, até mesmo de centro, merece a alcunha de comunista. Em relação à declaração do presidente de que o marco temporal, essa questão do marco temporal vai destruir o agronegócio, é um tremendo exagero. O agronegócio brasileiro, ele é produtivo e ele está cada vez mais produtivo. Ao ganhar produtividade, ele consegue crescer, lucrar mais, usando, às vezes, a mesma área que é ocupada. Além disso, há espaço no Brasil, bastante ainda, para expansão de área agrícola, de agropecuária. Então, é realmente uma educação bastante exagerada. Olha, atenção. A questão do marco temporal tem, sim, o potencial de atrapalhar bastante o agronegócio. O que acontece com isso? Todas as áreas que houver uma reclamação indígena de que se instalaram ali, ao contrário do que estabeleceu a Constituição de 88, em que você determinava que os índios que ocupassem as áreas até aquela data teriam direito. Ora, se você não tem um marco temporal, qualquer nova investida indígena numa terra vai criar instabilidade e essa terra poderá ser demarcada como terra indígena. Portanto, cria, sim, uma instabilidade jurídica muito grande para o agronegócio. É uma situação bastante preocupante. Com relação à postura do ministro Fachin, ele foi advogado do MST, uma pessoa de esquerda, não é de centro-esquerda. Ele é realmente bem de esquerda e nós sabemos disso. Como disse o Shell, é que agora cada presidente indica as pessoas que querem, isso é legítimo, é do processo. Mas nós estamos colhendo no Brasil o resultado de 20 anos de indicações de esquerda para o Supremo Tribunal Federal.